Estou aqui em frente à delegacia da mulher em João Pessoa, na zona sul da capital paraibana. Aqui nesse local chegou essa ocorrência. O cadeirante foi preso pela polícia militar do 5º Batalhão, suspeito de tentar estuprar uma jovem de 18 anos no Colibris. Nós fomos acionados pelo CICC. Para não se esperar, comparecemos até o Colibris, onde lá mantivemos contato com o genitor da suposta vítima, onde eles não narraram que a filha dele, ao passear na área de lá, de onde eles moram, foi chamada pelo cadeirante, que é vizinho deles, e pediu um abraço dela, abraçou ele, segundo ela, a suposta vítima, sem mal intenção nenhuma, só que ele agarrou com força e começou a pegar nas partes vítimas dela. Então ela tentou se desvencilhar dele, após o que conseguiu, foi, se entregou dentro de casa, por estar só. Mesmo assim, ele ainda foi atrás dela, batendo na porta, mas ela não abriu, e ele, vendo que não ia conseguir entrar nela, ele ia sair, ele retornou para a residência dele. E quando foi na noite de ontem, ela informou aos pais, ao ocorrido, e quando foi hoje de manhã, ele só assistiu a viatura, né? Nós, após o apanhado de toda a situação, conduzimos tanto a suposta vítima como o suposta acusada, até a delegacia da mulher, para a delegada dirimir o que vai fazer com relação ao caso. A família afirma que ela é autista, tem TDAH também? Isso, é autista e TDAH, e está muito nervosa, ainda encontra-se nervosa, né? Nós, quando indagamos a ela o ocorrido, para ela narrar um pouco, e ela quase que não termina de contar toda a história devido ao nervosismo. Fala com o senhor, sem mostrar o rosto do senhor, sobre essa situação, a gente não vai identificá-la, viu? O que foi que aconteceu, e a gente conversou agora há pouco, o senhor nega tudo isso? Não, não aconteceu nada do que ela está dizendo. Dizer com o papel, ela sentiu a poupada, está entendendo? E, simplesmente, ela estava passando mal um dia, ontem, 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 e cheguei até ela, ela estava com o braço, eu pedi para ela se levantar de onde ela estava, e tomou um banho, colocou um sol na boca, ela foi, eu aguardei, ela vinha, eu disse também, eu dei um telefone, e, qualquer coisa, eu estou aqui mais perto, e seu pai está distante, e, eu estou na outra rua, para isso, alguma coisa, eu estou aqui. E aí, cheguei, potei a mão na cintura dela assim, vinha caminhando, ela sempre passou, me passou um susto muito grande, mas só fui botar a mão na cintura dela assim, ela até me encostou a cabeça dela na minha, e, eu disse, eu vou embora, e saí. E, ontem, foi da mesma forma, eu estava, brinquei até crescer, eu vou comprar passagem para ir para São Paulo. Vai, não, eu disse, vou, ela perto de mim, eu disse, vou, não, meu, eu disse, vem aqui, cheguei, me dá um abraço aqui, vou, não, estou brincando, passei a mão na cintura dela assim, só fui pegando a cintura dela, ela encostou em mim assim, eu não acolpei ela de jeito nenhum, nem um instante. Nunca tentou nada com ela? Não, não, tenho o maior respeito por ela, com a mãe de aconselhação, sempre, sempre, vamos almoçar, quer almoçar, quer isso, ela mesmo, estou bem, ela já chegou perto de mim, eu estava lá na frente, ela chegava perto de mim, quando ia para a academia e chegava, estava a cabeça docherosa, estava a cabeça em cima de mim assim, só fazer, tá, está aí dizendo. A única coisa que aconteceu é isso. O senhor hoje foi pego de surpresa com essa acusação aí? Eu fui pego de surpresa, mas tem outras situações, que o senhor fala perante o delegado, e eu não dormi nem em casa, não tem ameaça que eu recebi. Você foi ameaçado? Com certeza, com certeza. E... Eu não dormi em casa, cheguei em casa para tomar um banho, para sair, para treinar, aí me surpreendi com a polícia na minha porta, tudo bem, embora, quem não der não teme. É claro que agora a gente vai aguardar os procedimentos através da justiça. A denúncia foi feita, como ele disse, não foi realizado o procedimento em flagrante, por isso foi liberado aí o cadeirante e entrou como importunação sexual, e não como tentativa de estupro. E a gente vai aguardar os próximos passos através da justiça. O recado está aqui, ó. São 7h36. Bom dia, Bruno! Agora sim, meu filho! Agora deu certo, Bruno. Bom dia para você.